Após muitas cobranças dos comerciantes do Centro Histórico de Campos, a Prefeitura anunciou um pacote de medidas para revitalizar a área. As ações fazem parte do projeto Viva o Centro, que ainda será lançado, mas foi adiantado durante reunião entre representantes do Executivo Municipal e comerciantes na Associação Comercial e Industrial de Campos, a SIC. Entre as ações imediatas prometidas pela Prefeitura estão a substituição das canaletas por tubulações integradas ao sistema de escoamento, o reforço na atuação da limpeza pública, da Guarda Civil Municipal e da postura, intervenções pontuais de paisagismo e a retirada dos vendedores ambulantes sem licença para atuar na área. A cultura vai fazer o papel dela, que é fazer a fiscalização dos ambulantes que estão de forma irregular, os regulares e também do comércio. A gente pede compreensão de todo mundo, principalmente dos comerciantes, porque o centro durante muito tempo foi, vou dizer abandonado, mas negligenciado, e agora o nosso papel é fazer a lei. Para existir uma organização, um ordenamento urbano, a gente precisa fazer valer a lei. Até na semana passada contava com dois fiscais no centro da cidade, é um centro grande, e agora nós vamos contar com dez fiscais no centro da cidade, foi uma orientação do prefeito Rafael Diniz disponibilizando esses fiscais. Então a orientação nossa é que os comerciantes façam o papel deles, como comerciantes, os ambulantes regularizados façam, e os regulares procurem uma liberação na postura, para que a gente possa sim ajudar essa questão socioeconômica que não só o município, mas o país vive. E intensificar, mas buscando sempre o diálogo com os interlocutores, seja as instituições ou seja o próprio comerciante. Entre as medidas apresentadas estão também a instalação de bicicletários e substituição de vasos de plantas danificados, também estão entre as ações. Segundo Daniela Tinoco, subsecretária de governo, o trabalho de reforço na iluminação do centro histórico já começou e seguirá. Postes serão instalados em 31 ruas. Ainda segundo dados da prefeitura, são mais de 10.500 pontos comerciais no centro e 26 mil postos de trabalho gerados no comércio central. Tchau!